Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Guedes e eu espero que você se sinta super bem-vindo ou super bem-vindo ao vídeo de hoje e hoje eu estou aqui pra responder uma pergunta da queridíssima Natália Furtado ela é uma inscrita aqui do canal que eu já tenho muito carinho, inclusive um beijo Natália, ela tá sempre aí conversando comigo e sempre muito linda, muito linda em cada comentário, em cada mensagem e de verdade, eu já crio um carinho por cada um de vocês muito grande inclusive, Natália, eu já tenho um carinho enorme por você gratidão por acompanhar esse canal eu vou ler agora, gente a mensagem aqui da Natália pra saber do que nós vamos falar apesar de você já deve ter visto aí embaixo no título, né? aposto mas eu vou ler pra vocês saberem exatamente qual foi a mensagem da Natália, tá? ela escreveu o seguinte no próximo vídeo, você consegue explicar pra gente melhor o pedir ao universo e soltar? acredito que como eu algumas pessoas também têm algumas dúvidas sobre isso que é um fato importante pra seguir em frente e alcançar o que se deseja algumas pessoas falam muitas besteiras por aí ou não sabem explicar claramente obrigada, beijos, beijo, Nati eu tenho certeza absoluta que essa pergunta da Natália pode ajudar várias outras pessoas aí mas antes de qualquer coisa eu já vou pedir aí o voto de confiança clicando no botãozinho gostei e hoje eu quero pedir uma coisa muito, muito, muito especial se você ainda não for inscrito nesse canal tem botãozinho vermelho aí embaixo escrito inscrever-se clica nesse botãozinho porque aí você vai receber todas as novidades todos os vídeos novos em primeira mão aqui nesse canal, tá? e de quebra, claro, vai ajudar a Jesquinha aqui a fazer esse canal maravilhoso crescer eu desenvolvo esses vídeos com muito carinho pensando em vocês agora sim, vamos ao assunto de hoje vamos lá? eu, Jéssica, particularmente acredito que esse momento de soltar para o universo o seu desejo é um dos momentos mais importantes nesse processo de cocriação é como se a gente dissesse assim olha, universo eu acredito firmemente fortemente em você eu sei que você já está agindo e que eu posso ficar descansada é um voto de fé então eu não preciso ficar em cima daquilo para que aquilo realmente aconteça pensa numa plantinha se você pegar a sementinha dessa plantinha colocar numa terra fértil e molhar periodicamente algumas plantinhas precisam ser molhadas por exemplo, uma vez por semana outras por dia, né? todo dia você precisa molhar mas pense se você pegar essa sementinha e colocar na terra e molhar periodicamente automaticamente enquanto você aguarda, né? para fazer suas coisas a plantinha vai crescer não necessariamente você precisa ficar em cima daquela sementinha para que ela cresça muito pelo contrário se você ficar lá em cima da plantinha de olho nela há uma grande probabilidade de você nem perceber ela crescer não é? é muito interessante isso mas é da mesma forma você já fez a sua parte para o universo a sua parte de cocriação você não precisa ficar em cima daquele desejo ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus tem que acontecer não solta para o universo deixa o universo agir e inclusive se você ficar nessa ansiedade em cima vai vir um efeito Zenão né? aquilo vai empacar ali e ai que não vai acontecer mesmo eu particularmente eu Jéssica como já comentei em outros vídeos eu já percebi que as coisas aconteceram comigo no momento em que eu soltei por exemplo os cursos eu nem estava mais pensando naquilo o mesmo curso de ilustração que eu recebi o que aconteceu eu não passei eu não tinha ganhado a bolsa claro né? me veio aquela coisa mas eu sentia que era minha né? eu falei com eles eu fiz a minha parte mas a partir do momento em que eles me disseram que eu não teria ganhado a bolsa eu pensei tudo bem ano que vem eu tento novamente mas eu vou conseguir e ai não lembro se foi uma semana depois eu não lembro exatamente quanto tempo depois eu recebi um e-mail do diretor ali da escola né? falando que estaria dando uma bolsa extra pra mim olha só como as coisas são eu já nem pensava mais naquilo na hora que eu recebi o e-mail pra mim foi uma surpresa a mesma coisa as roupas que eu ganhei que eu pensei ai eu preciso comprar roupa e ai eu nem estava mais pensando naquilo quando eu recebi as roupas então assim a gente precisa fazer a nossa parte mas não querer dominar tudo o tempo todo e ficar né? naquela coisa eu lembro que a Natália comentou aqui e leu em algum lugar sobre o fato de da gente ter que ficar meio que até obsessiva em cima daquilo né? tipo ai eu preciso pensar naquilo 24 horas e talvez eu não sei porque eu não li o livro ainda do Joseph mas pelo que eu posso ser equivocada se você leu o livro deixa ai nos comentários se eu estou falando besteira eu imagino que por exemplo o caso da Cintia ela escrevia mil vezes um milhão de vezes não me lembro bem ela repetia diversas e diversas vezes aquele né? aquele valor que ela gostaria de receber que ela estava cocriando mas por que que ela fazia isso? pra que o subconsciente dela aceitasse aquilo como algo real pelo menos foi a minha interpretação visto do princípio de que eu ainda não conheço profundamente esse método né? então o que que aconteceu? quando a gente repete muitas vezes uma informação aquilo se torna real pro nosso subconsciente por exemplo eu posso dizer agora ai eu estou cocriando 50 mil reais mensais eu estou cocriando 50 mil reais mensais no início o nosso subconsciente vai falar não peraí você não tem 50 mil reais você está enganando quem? mas ai tem aquela frase que diz o homem tira o contado a mil vezes se torna a verdade não é? então assim se você começa a repetir várias e várias e várias e várias vezes aquela palavra pra você mesmo aquela frase no caso você vai acabar o seu subconsciente vai acabar absorvendo aquilo como verdade é da mesma forma por exemplo que se você começa a falar o tempo todo que você é feia que você é gorda que você é isso que você é aquilo você vai o seu subconsciente vai acreditar que aquilo é verdade por isso que a gente tem que ter um amor próprio né? a gente não deve ficar repetindo coisas negativas ou coisas que nos façam mal que nos façam sentir mal entende? então é importante que a gente sempre nutra o nosso espírito o nosso subconsciente o nosso inconsciente com coisas positivas porque o que você mais repete ao longo do seu dia pra você mesmo é aquilo que vai se transformar em realidade pra sua vida e é aquilo que você vai aceitar como verdade a partir do momento por exemplo que você começar a repetir eu sou poderosa eu me amo eu tô falando feminina porque eu sou mulher né? mas no caso se você for homem eu sou poderoso eu sou demais eu sou não sei o que você vai começar a absorver essa subconsciente por mais que no início tenha uma recusa automaticamente depois de um certo tempo repetindo aquela informação ele vai absorver como verdade e você vai começar a ter atitudes de entende? e isso é muito interessante e eu já estou mudando o assunto o foco aqui é a resposta da Natália então Natália e pessoas aí lindas maravilhosas que estão me ouvindo o que eu posso sugerir é que você mentalize faça o processo de visualização e que você pare e solte pro universo a partir do momento em que aquilo já não está te fazendo bem vamos dizer assim perceber o que já está começando a sentir angústia ou ansiedade ou qualquer outra coisa é o momento de soltar e esse é o meu ponto de vista vocês podem ouvir outras pessoas falando coisas diferentes mas é a forma que eu vejo então eu faço a visualização você fez a sua parte agora imagine que você está passando a bola pro universo você está dando aquele você está permitindo que o universo agora aja faça a parte dele pra trazer sempre no coração com a certeza e a gratidão de que aquilo é real que aquilo já está acontecendo se você quiser por exemplo fazer visualizações perfeito por exemplo eu já fiz ali o processo de mentalização e tudo mais e eu deixei agora pro universo agir ele está agindo aquilo que eu desejo já é meu já é meu já é real só vai ser materializado aqui então se você quiser mesmo assim continuar fazendo isso se você se sentir bem você precisa emoção é a coisa mais importante gente lembrem-se disso se a sua emoção for de ai quero continuar cocriando e mentalizando sem problema algum geralmente dizem que o melhor horário pra você fazer isso é quando você vai quando você acaba de acordar e antes de você dormir porque o seu subconsciente ele está muito mais disponível pra captar todas as informações entende? então se você for fazer por exemplo um processo de visualização e você quiser um bom horário pra isso passa antes de dormir tanto é que aquela cartinha mágica a gente lê antes de dormir e ao acordar são os dois horários né? que é quando a gente está mais suscetível pra capturar captar aquelas informações gente eu gostaria agora de pedir pra vocês se vocês tiverem alguma dúvida em relação a tudo que eu falei ou tiver alguma coisa a acrescentar ou né? deixa aí nos comentários se vocês tiverem outras dúvidas que possam também se tornar vídeos aqui nesse canal transformar eu possa transformar em pauta deixa aí nos comentários também com o jogo da velha já responde eu vou deixar aqui Natalinha inscreva com essa hashtag porque aí eu vou na hora que eu for fazer os vídeos eu posso localizar as perguntas através dessa dessa hashtag tá bom? se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal o que você está esperando? tenho certeza que você gostou do vídeo de hoje não foi? hã? já clica aí no botãozinho vermelho em inscrever-se pra fazer parte dessa família linda e receber de primeira mão aí os vídeos os novos vídeos também se você ainda não deixou o botãozinho não apertou o botãozinho gostei aí embaixo é muito 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 importante gente de verdade como eu sempre digo mostra pro youtube que esse vídeo aqui é relevante que trouxe algo de positivo pra vocês ele mostra pra mais pessoas né? isso ajuda muito aqui a Jessica linda que faz esses vídeos com tanto carinho pra vocês eu agradeço do fundo do meu coração por vocês terem assistido por estar aqui Natália ó mil beijos pra você gratidão enorme por acompanhar o canal pelas mensagens pelos comentários né? pelo e-mail por tudo 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 gente gratidão novamente gratidão 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 enorme por assistir até aqui um super e pera mega beijo tchau 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 Amém.